e aí galera começando mais um vídeo aí hoje vamos lá no museu do vídeo games atendo lá no shopping interlagos e fomos lá no santandreo e weld né quem acompanha o canal viu e só que hoje de manhã eu vou lá no vídeo lá para ele dar uma olhada no violão para ver se vocês conseguem colocar os captadores né então de lá já vamos encontrar com ela beleza vamos lá a gente é internacionalmente desconhecida a nossa querida consuela com seu chapéu o bicho e aí galera estamos aqui com o vitor vamos lá para o museu do videogame é isso mesmo é isso mesmo hoje hoje vai hoje vai ter novidades em o louco o louco bicho tem play 3 voando aí eu falei 3 slim voador olha lá olha é um belo cão guia rapaz aqui é vlog é vlog é vlog é vlog ué por que que tem que colocar o vitor dirigindo vocês já viram de jogando jogando jogo de corrida né vixi o vitor tá na mesma pegada e eu não tava enxergando lá mano por isso que eu fui errado olha aí o E aí galera, chegamos aqui no Shopping Telagos, né, estamos aqui, ó, opa, nem tô vendo nada, nunca nem vi, nunca nem vi, ó, agora sim, vai, cadê, cadê, achou, estamos aqui, ó, o Vitor e a mãe do Vitor, oi, vamos lá, a cara do Vitor, olha lá, a cara do Vitor, olha, isso aqui é bonito, hein, tá bonitão, ele, não tá feio não, segue a século, tem o que ver, não entendi, é esse mesmo, mas tem o controle, bonito, bonito, o M-Gage, galera, quem lembra do M-Gage, dá uma comentada, Esse aqui eu tinha, hein, isso aí era massa, o show do milhão, esse aí é um cega mesmo, é um ceguista, é um cega, você tá vendo, nunca nem vi, Esse aqui, ó, esse aqui, ó, muito bonito, né, ela é bonita, é pequenininho, esse aqui foi o meu primeiro, vai em 96, ele é um cega CD junto com o Mega Drive, É, que legal, ó, tá jogao, ó, Sonic Red Rock, é um Sonic ult, é o Sonic! Olha lá gente, o Vitor quer tirar uma foto do Contor, ele vai fazer um pirata, ó, ele adora piratear, Esse é um bom pirateiro Aí galera Que mega dive rapaz Switch of Rage Meu game over Aí caramba 76 O brasileiro é assim mesmo Com certeza foram eles que quebraram Mas deixa em off né Vou perder ainda mano E aí galera começando mais um vídeo Tá pegando fogo Não aconteceu Tchuu 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 Na Hanukki Mas que eu perdi O que é legal é essa aqui Estou falando muito mal desse jogo Porque ele é muito bugado Mal feito as animações agora Até ai tudo bem Faz a história Esse ai Pega a frente dele Pega a frente Esse é o peço difícil Nunca me ouvir É Que massa hein galera É Que massa hein galera Caraca É o tempo mesmo É questão de tempo Joga o primeiro Só um pequenininho ai Não tem nem ver Essa é a original Não é original Tô dando o Mario O Mario Boss Essa é a Não são robôs Ai galera É um play test Tá pegando fogo É 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí